Olá amigos do Facebook, bem-vindos ao canal Ciência do Exercício ao seu Câncer. Na série de post Sala de Musculação na Prática, hoje vamos discutir o exercício Rosk Scott com Barra. Primeiramente, posição inicial. O ajuste da altura do assento do Banco Scott deve estar posicionado de forma que o executante esteja com os pés apoiados totalmente no solo. E ao sentar-se o mesmo deve apoiar a região anterior do tórax e suas axilas completamente no suporte do Banco Scott. Ou seja, o descanso para os braços deve permanecer ligeiramente abaixo do nível dos ombros. As escápulas devem permanecer em neutro e ombros alinhados. O executante deve respeitar as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Realizar a empunhadura no implemento ou barra com um afastamento igual ou um pouco maior que a distância nos ombros. Considerações biomecânicas. Durante a execução da Rosk Scott com peso livre, o maior braço de resistência ocorre quando o braço está paralelo ao solo. Figura C. Quando o executante realiza a flexão do cotovelo e aproxima-se de um ângulo em que o antebraço fique totalmente verticalizado, verifica-se um certo grau de força de cisalhamento na articulação do cotovelo. Neste ponto e nos ângulos finais de flexão do cotovelo, o braço de resistência é muito pequeno ou quase inexistente. Portanto, a produção de torque é mínima ou quase zero. Técnica de execução. Com a região posterior dos braços firmemente apoiados no apoio, o executante deve realizar os movimentos de flexão e extensão bilateral dos cotovelos, em uma amplitude que não comprometa a tensão dos músculos alvos. Erros comuns. Permitir que os braços se afastem durante a execução do movimento. Bloquear os cotovelos no final da fase excêntrica ou negativa. Projetar o tronco e a cabeça posteriormente. Afastar as axilas do suporte. Permitir o tilt anterior das escápulas. E permitir a protusão ou depressão dos ombros. Além desse exercício poder ser realizado na barra, podemos utilizar algumas variações, realizando o mesmo exercício na polia baixa ou no aparelho. Não esqueçam, aqui são dicas. É fundamental a orientação de um profissional de educação física e um nutricionista. Muito obrigado amigos do Facebook e até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance. E até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance.